Venham conhecer o maior OT da história, Rubinote. Com um sistema de múltiplos mundos, temos opções para todos os gostos. Para você que adora se aventurar em PvP, apresentamos o mundo Bellum, um retro PvP com mais de mil online. E para os aventureiros de plantão, os Charloveres não deixem de explorar o mundo Elysian, non-PVP, com mais de 2.500 online. Já somos mais de 100 mil jogadores cadastrados. Com o Summer Update 2023 e sprites customizadas, o que está esperando? Venha jogar no melhor servidor da atualidade, Rubinote, o servidor mais completo. Cara, eu matei muito preto, gente! Acesse agora! Link na descrição! Jogue agora a nova temporada. Enfrente bosses diários. Obtenha o pergaminho dos bosses. Conclua bestiário e missões. Quests instanciadas. Entre agora e enfrente diversos desafios e comece sua jornada em busca do topo. Como tocar no buraco se eu estava fia? Caralho, eu vou cair, eu vou cair. Eita! Eu estou preso, eu estou preso! Fica comigo, Zeiko! Zeiko! Oh, Zeiko está truando! Ah, não! Aí o cara me matou! Eu não acredito que vocês me deixaram! Ah, meu ator! Eu morri, eu morri, né? Eu morri. Eu estava segurando para vocês, pô! Eu simplesmente me derrubo. É isso aí, senhor! Que merda! Me derrumbaram aqui, ó! Oh! Que? Jei! W e W e E aí 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 Solado seu bosta E aí E aí Eu nem dava na tela então não vem falar que foi minha Mentira E aí E aí E aí E aí E aí Já tem você, mas vai ficar noivo Pô, hoje contaram uma piada muito boa lá na sala Ui! Ah, eu bati food, velho Não foi Ah, mano Tenho essas duas aqui porque eu não quero abrir Mas eu tenho 4.500 pontos acumulados Mickey Bozeiro, tô procurando o Dragão Branco Chuvas! Ai, não deu horário na Tietchan Uuuu! Ahahahahaha Levo o dedo, irmão Eu vou passar, velho, que ele sobe rápido, velho É isso, irmão Caralho, meus amigos Chama no vestiário Hahahaha Mais aleatório que hoje no Tietchan Hahahaha Te cagão, sem exceção Ok Ok Acá está Venga, venga Tu, 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 no, tu, no, eu No, tu, no, eu Lol Não é certo Não é certo, amigos Não é certo Não é certo E ele é mais cagão ainda Não é certo E ele é mais cagão ainda Que ele é mais cagão ainda Nosso que eu faço Não é certo Eu vou passar, velho, que ele é mais cagão E o que eu faço Lá, velho, que ele é mais cagão ainda E o que eu faço É isso, eu vou passar E o que eu faço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tudo 100% seguro Acesse agora, link na descrição Oi pessoal, tudo bom? Gostaram do vídeo? Deixa o like, ative o sininho e se inscreva no canal Pessoal, deixa o like sempre É muito importante pra ajudar aí na divulgação dos vídeos, tá bom gente? E até o próximo vídeo